Olá pessoal tudo bem com você? Um vídeo de O Dramas. Eu sou a Márcia e um apaixonado Cantinho S2. 10,7 mil curtidas e 1 milhão de 526.166 olhadas. Muito popular, mais popular. Meu Deus. A última atualização foi um dia 19 de julho de 2021. Olha que monte de comentários. Monde de comentários. Olha só isso. Ixi, não tá carregando. Não dá. Por causa da nova atualização do programa. Ixi. E não arregou o áudio de problema. E aí não tem um jogador que foi criado. E aí nós vamos começar a jogar. Olha, se quiser saber sobre o VIP ou sobre o amor do perfil de contado. É muito. E sobre o VIP de 6266. E há 10 anos pelos 1 milhão de jogadores. E rimam a 2 milhão. 3 milhão de jogadores. É com acesso mais do carro, moto de aviões. Olha, o VIP está desativado. Olha, aqui tem um canhão de sorvete. Esse é o cantinho, gente. E aí... E agora nós vamos para a cidade. É... Nessa cidade tem... Tem... Tem um shopping. É... O dormit. O cinema. O Itaú. E várias casas. Tem várias lojas. Muitas lojas. Então, vamos entrar primeiro no shopping. Aí... Tem várias lojas. Um bar. Muitas lojas. Aqui tem um banheiro. Aí... Tem a loja de roupas. Uhum. Está vazio. Essa loja de sapatos. E aí... Tem um skate pra usar. Vamos usar o skate. Ohhhh. Aí... Vamos subir o skate. Itaú. Então, vamos sair do shopping. E vamos por domates. E eu comi... Meio de domingo. Com morango. O... Tem várias omissões de dúvidas. Olha, tem várias asas. Muitas asas. Aí... Tem um cinema. Mas... Tem a sala de cinema. Vamos assistir? Ou... Nesse filme? Sim! Uhum. Vamos sair. E nós vamos por... Banco Itaú. Banco Itaú. Banco Itaú. Olha aí. Banco Itaú. Deseja. Uou! Aqui... Tem muitos moredos. E... Tem as asas de mamãe. E ainda não assim me somou os moredos. Não assim me somou os moredos. Não assim me somou os moredos. E vamos para o cantinho. E vamos para o cantinho. Olha... Olha... As pessoas... Certo mesmo para fazer o cantinho. Vocês dizem. Aceito. É verde. E não é memeiro. Vamos pegar o cristal. Aí... O... Tem o rio de aço quente. Olha que a turista estava... Com aço quente na mão. E estava circulando. Olha que os olhos da turista estão memeiros. Com aço quente na mão. Vamos para que o caos... Tem os mais... Tem o rio de aço quente. E a caos quente. Olha que as pessoas que estão aqui. Você pode ter mais... Tem as casas, tem muitas cadeiras aí aparecendo a dança de abrilhantes, olha aqui o Luiz tem a procurar atribuir bem e aqui, vamos ver? Olha o cantinho rodando esses dois, olha que a turista e a menininha tava beijando mal ao lado, hein? Olha nesse foto do mapa, vamos sentar, ae, vamos pegar isso, vamos explodir, não explodiu, vamos preparar, explodir, 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 ae, explodir, isso, é a da árvore, aqui, tem muita, tem muita árvore, tem muita grande, olha aí, aqui tem a salatista, tá, vamos subir, ae, ixi, hum hum, vamos lá, vamos subir, subi, e agora, outro, ixi, e assim somar o piloto, do vestimento e alto, vamos lá, vestimento, vamos lá, vestimento, vamos lá, ah, não, não dá, porque tá com tamanho grande, deve ser tamanho normal e a pintura, e o tamanho brilhama, o tamanho grande não tá certo, hum hum hum, olha ó, para um galo ou pintura, então, vamos encerrar o vídeo, e aí, e aí, e aí, nós vamos, e aí, e aí, não tem jogadores, aí, não tem jogadores, e aí, espere contarem do vídeo, do programa, e até para o programa do vídeo, e aí, tem os mini games, tem o B1, e o multiplayer para os jogadores, então, vamos, tchau, 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 até breve.